Então, as pessoas estão chegando, estão apresentando o seu cartão de visitas para o nosso cemunhal, para o nosso cemunhal, para o nosso cemunhal, para o nosso cemunhal, para o nosso cemunhal no papel, para o nosso cemunhal, para o nosso cemunhal, para o nosso cemunhal, porque esse é o espírito do fórum. Obviamente que não queremos que ninguém seja destruído, que a gente deixe de citar alguém, para que todo mundo realmente tenha um espírito que é acessado, durante o tempo que construímos o fórum do Cemunhal, e que a gente possa abrigar a todos. E que seria o pior dos mundos, por uma questão meramente burocrática, onde não se sentisse representado nesta cemunhal. Que é uma cemunhal singela, mas extremamente representativa, dessa caminhada. Uma caminhada de construção de uma sociedade que, cada vez mais, quer educar, quer participar, quer fazer com que sua voz seja um porto alegre. ao longo dos anos, foi sendo construída como a capital da democracia participativa. Aqui, com muita força, nasceu, cresceu, se fortaleceu o orçamento participativo, os conselhos municipais, as entidades representativas, que hoje, sem dúvida nenhuma, são um símbolo para o mundo contorno. Para onde a gente viaja, eu estive agora, recentemente, em Nova Iorque, recebendo um prêmio, um prêmio de cidade inteligente, um grande reino de Nova Iorque, e lá estava, praticamente, o reconhecimento de Porto Alegre como a sede fundamental do Fórum Social-Missão. E consolida, realmente, o Porto Alegre como a sede de fato. De fato, este, não somente do seu nascimento, do seu procedimento. Eu não tenho dúvida que o Fórum Social-Missão se consolida, cada vez que passa, há uma renovação permanente da forma como nós pensamos na sociedade. o Fórum Social-Missão, que esse pouco, a grande crise financeira internacional, que hoje se abate, especialmente sobre os países da Europa, foi o Fórum Social-Missão, que agregou as entidades para pensar que uma nova forma de pensar que o mundo, construir um mundo, é possível, seja que o novo mundo é possível, ou outra forma de fazer o desenvolvimento é possível, sempre. Aqui em Porto Alegre, no mínimo, nos anos, paz, que agora nós já estamos avançando, para que tenhamos uma edição do Fórum Social-Mundial temático, que tem marcado a presença do Fórum Social com muita intensidade em nossa cidade. Continuamos, desde a sua referência, queremos construir, agora, não somente, temos já o Memorial do Fórum Social-Mundial, lá no Memorial do Rio do Sul, mas queremos construir o Memorial, para que seja, realmente, algo muito consolidado, seja algo que, realmente, lembre, não somente a história do Fórum Social-Mundial, mas, principalmente, possamos ter um grande banco de dados, para que, a partir desse banco de dados, qualquer cidade, qualquer parte do mundo, possa pesquisar coisas importantes na mudança da sociedade. São as entidades aqui representadas de forma tão expressiva. Então, o que eu fiz hoje nada mais foi do que formalizar a vontade dos movimentos, reconhecendo o Fórum Social-Mundial como este grande evento que Porto Alegre quer abrigar a cada ano com mais força, com mais intensidade, com tanta repercussão. Por isso, a todos, o meu mais forte reconhecimento, e que a gente possa continuar e continuar sendo a grande sede, o grande marco, e sempre, com toda certeza, a cidade, que continuará espelhando a democracia participativa como algo fundamental para a democracia no mundo. Parabéns a todos, que Deus nos abençoe. Parabéns a todos, que Deus nos abençoe.